Olá pessoal tudo beleza quem fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de super mario odyssey no time bizarre a gente tá ficou atrás dos das duas e dos músicos né para que a paulina cantasse a musiquinha dela agora vamos parar o boiiro a a abrir aqui vamos e aí o resgoto e ligar a máquina aí que tá desligado e aí tu tem várias piranhas aí o ok e aí e aí Beleza, veio Olá Ah, legal, errei O negócio aqui Olha, eu consegui subir Que maravilha Acho que eu preciso Ai, pulei Caramba, caí na Na gosma Vamos chute na cara Ae, consegui Vou levar um chute Ah, não Esse bicho é pitão Ai Ai, tem que limpar Primeiro aqui Limpar aqui Tem que pegar Primeiro as moedinhas Ah, não Ah, quase que eu caí Ah, uma vida Ótimo Ah, vamos ver O que acontece Ai Ah Ah, tinha alguma coisa Ali, velho Não sei Ah, tinha uma lua Ah, eu quero aquela lua Volta lá Não dá, né Erri uma lua, velho Ah, o que ela tá fazendo aqui Ah, eu tava lá Ah, eu queria que Tem primeira mão Pra ver o que é o problema Aqui embaixo Na usina De força Parece que aquele monstro Os amigos daquele monstro Precisam ter uma lição Olha lá New tank Ó O que você tá dizendo Toma Aí Se eu soubesse que tinha uma lua ali, velho Eu teria ido Pra lá Aí, pegamos a A última lua Que eu precisava, velho Posso ativar A usina de força Usina nuclear Vai gerar energia Aqui Vamos dar É o que? É energizada com lua Ah, não Gastei toda a minha lua Obrigada, Mario Agora que você Tem Voltou a energia da cidade A hora do Festival começar Nós podemos finalmente Começar o festival No estilo E não poder Devemos ir Você gostaria Eu gostaria que O controle Não desse Essas falhas Você gostaria de participar Do festival Ah, vamos Ótimo Eu sabia que você Faria a gente Orgulhosa Um Festival tradicional Aí Vem a musiquê Eita Ah, fase Do Do As antigas Vai Demais Lindo De morrer Canta muito Canta no mudinho Tá no mudinho Vamos ver aqui Como que é esse festival Vamos lá Vai lá Entra aí Vamos entrar No canto Ih, não entra Mas Ah, fiquei preso Fui enganado Tinha Ah, agora sim Ah, as fases do Donkey Kong Do Jump Do pai do Mario Jump Ah, olá Cuidado com o barril Atrás de mim Ai, perdi uma vida Vamos pegar dinheiro Coraçãozinho Ótimo É, agora eu sou o Sonic Indo de casa Isso é baixo Ah, eu perdi A oportunidade de pegar Gascente Ou, Gascente Moeda Uh Pela pena Não cair na lava Quer dizer No fogo Tamo indo aí Espero que ganhe alguma coisa Completando essa fase Ah, caí Ah, perdi o dinheiro Ai, caramba Perdi todo esse dinheiro Ah, tô com mil Já dá pra comprar A cuequinha do Mario Uhul Uhul Eu tô indo aí Ah, pula Ah, Donkey Kong ali Ó Deká Ó Pula 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 Ai, perdi uma vida Cuidado Cuidado Opa, espera Ok Calma aí Eu não quero perder a vida não Ai, caramba Ah, Donkey Kong ali Ó Toma essa, Donkey Kong Toma essa também, Donkey Kong Toma essa Yes Ó Caramba, velho Tem o Donkey Kong aí Cheguei Ah, obrigado mais uma vez, Mario Eu dediquei este festival pra você Nós não podemos ter Feito isso sem a sua ajuda A favor, aceita esse presente Como um agradecimento Aceita isso como um presente Uau Multilua de novo Uhul Tem que perder minhas vidas Caramba Eu queria um amigo Da Paulina Checktinho Eu vim do ele Não sei Uau Terminou o negócio aí Ah, vou ver se dá pra comprar alguma roupinha nova aí Mas podemos agora É pro próximo do estilo Beleza Mas eu quero ver o que tem aqui pra comprar Vamos ver O que você tem aí pra vender, moça Ah, esse daqui Talvez mais tarde Eu tenho que ver mais Moedinha roxa pra comprar Nossa É o que que você vende, meu filho É isso que eu quero Cuequinha Vou dar agora mesmo É, o próximo bisóio a gente vai de cuequinha Mário de cueca Vamos lá Oh, errei o negócio Vamos pro próximo Ah, 20 timadinhas aí Ou 20 luas Quer dizer Ah, Lua Próxima parada É É onde vamos começar o próximo vídeo Próxima parada é Dois bifurcações Também Ah, nós temos Snow Kingdom Seaside Kingdom Vamos pro Seaside primeiro Depois eu vou pra Snow Kingdom Ok Vamos lá Deixa aí Pra verifi Ah, tá faltando Uma pinturinha No Odyssey Pra cobrir Essas marcas aí Ah, nossa, cara O que que tá acontecendo aqui, cara? Ó Ah, que Magnífico Festival energético Com tanta energia, né? Vamos manter aquela energia Corrente Enquanto nós Mantemos a nossa Perseguição Ah, parece que nós temos tempos para passar aqui Vamos revisitar algumas habilidades úteis Dica de viagem Dica de viagem Pulo nas paredes Pule em direção à parede Enquanto você toca ela Aperta B Para fazer um pulo de paredes Para ir para ver mais uma vez Quando você chegar É, faça Pá, pá Aqueles pulos lá que a gente faz, né? Eu pulei o negócio Da historinha Da ilha, né? Tem um refrigerante Laranja aí É isso mesmo Já chegando na ilha Ah, é É um refrigerante De... Ufa Ah, aqui está No topo daquela Negócio do vidro Ah, daquela caneca, né? Aquela taça Bom Ah, mas bem pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse celular Que vocês tenham os favoritos E nos vemos no próximo episódio Onde vamos passear nessa Praia aqui, né? Então até...